Saudações espectadores do canal Motox, que sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e hoje um videozinho diferente hoje eu vou estar passando aí um tutorial umas dicas para vocês de como fazer uma super lavagem na sua moto fazer aquela lavagem ninja mesmo que o pessoal ia cobrar aí oitenta cem reais para fazer vamos fazer em casa certo então o que a gente vai precisar primeiro de tudo água e sabão água e detergente neutro né detergente neutro sempre ou shampoo para para carros a gente vai precisar de eu uso três paninhos um para lavar de microfibra um para dar polimento e eu uso sempre uma meia velha a gente sempre tem uma meia perdida que perdeu elástico que furou e tal eu uso para lavar as coisas que vai ter que descartar igual aqui ó também tá tudo respingado de graxa que tá bem sujo mesmo essa região aqui a hora que você for lavar o pano vai ficar numa situação bem terrível aí eu costumo usar essas meias velhas e jogo fora aí para dar o acabamento a gente vai usar uma serinha esse vídeo não é patrocinado tá isso aqui são as as mais baratas que vende no mercado mas tem uma qualidade bacana sempre usar esses produtos aqui de um bom resultado claro que se você usar produtos melhores pode ficar um pouco melhor certo a moto não tá tão suja no vídeo não sei se vai tá aparecendo porque tá no sol mas ela tá bem empoeirada aqui em São Paulo tem chovido muito então a gente vai tá dando um talento no motor aqui para vocês verem como é que vai ficar aí que mais que eu uso aqui para corrente e para roda a gente vai usar um desengripante eu recomendo WD tá esse aqui é um desengripante diferente mas eu recomendo WD 40 vou usar esse aqui só porque eu não tenho WD agora mas eu recomendo WD tá uma graxinha olha o Singer depois eu vou mostrar para vocês para que que serve essa escovinha é muito importante que vocês comprem uma escovinha dessa aqui para limpar corrente facilita demais o serviço então vamos lá vamos começar primeiro de tudo vamos molhar bem a moto tirar toda a poeira não usar lavadora de alta pressão tá galera porque se entrar água de baixo para cima nos componentes eletrônicos perto do banco é no radiador principalmente se você usar a lavadora de alta pressão no radiador vai amassar então molhar bem a moto depois paninho de microfibra e lavar bem não deixar nenhum espaço sem lavar nenhum espaço sem espuma porque senão depois fica manchado depois fica feio aí galera depois que ensaboa tudo capricha bastante todos os espacinhos todos os buraquinhos compartimento do motor carenagens a gente vai enxaguar porque não pode deixar o sabão secar então depois de enxaguado a gente vai secar também não é bom deixar a água secar principalmente no sol eu tô lavando a moto no sol se puder lavar na sombra é melhor com o mesmo paninho de microfibra ou com outro que estiver limpo você seca a moto principalmente as carenagens e os plásticos seca bem a moto para a gente partir para o próximo passo aí beleza galera secar uma motoca tá pronto certo negativo tá pronta a parte fácil agora vem a segunda parte talvez mais demorada mas que vai dar aquele acabamento você reparou que eu não limpei a balança não limpei a roda não limpei os raios nada né então agora a gente vai partir para aquela meia velha que eu tinha falado para vocês a gente tem aqui aquela meia que perdeu o par e a gente vai dar um destino para ela primeiro de tudo vamos aplicar o desengripante só na tala da roda tá só no aro que vai soltar toda essa graxa aqui eu recomendo WD tá tô usando esse aqui hoje mas tem que tomar mais cuidado e porque a minha roda é de alumínio cru se for uma roda pintada eu jamais usaria outro produto que não WD pessoal usa querosene pessoal usa óleo diesel mas eu acho que o óleo de agride bem menos você pode até passar nos plásticos aqui assim na carenagem é que ele vai soltar a sujeira e não vai agredir pode usar tranquilamente eu vou gravar um vídeo só sobre WD mais para frente mas eu recomendo usar WD tá relação corrente roda essa parte aqui ó de cima que fica bem impregnada de graxa pode usar WD sem medo tá então eu vou aplicar uma camadinha do desengripante e vocês vão ver como é que vai soltar bem facinho essa sujeira aqui muito cuidado para não usar esses produtos aqui perto do freio tá galera nem o WD se o WD cair na no disco de freio a moto vai ficar escorregando você vai perder freio é muito perigoso então sempre quando for usar usar nesse sentido muito cuidado para não atingir o freio tá agora vocês percebam vamos usar a meia né uma vantagem que dá para usar assim igual uma luva aí você não suja tanto a sua mão você vê que eu apliquei um pouquinho do produto a meia com água e sabão e olha só como é que parece mágica a graxa sai totalmente galera essa aquela graxa incrustada com sujeira com água da chuva tudo mais e aí ó já tá zero o WD faz esse mesmo efeito tá tô usando esse produto aqui que é um pouco mais forte mas o WD vai limpar do mesmo jeito e não vai agredir nenhuma peça de plástico nenhuma peça de borracha então só para frisar eu tô usando outro produto mas o que eu recomendo é o WD E aí galera olha o talento olha como é que ficou zero né muito importante que depois que vocês passem o produto vocês lavem de novo com água e sabão com outra meia outra meia velha diferente né aquela ali tá impregnada com produto essa aqui tá só com água e sabão lava bem com água e sabão para não ter perigo do produto manchar nem nada do tipo o WD não mancha é mais tranquilo mas é bom dar uma enxaguada depois agora eu vou tratar da relação a gente vai passar novamente o produto vou esfregar bem deixar a corrente sem nada de graxa tirar toda essa graxa velha toda essa sujeira aí depois eu passo a graxa novamente certo bom então galera eu já apliquei o produto na corrente vocês vão aplicar WD ou aquele motor C1 para limpar eu recomendo WD porque é bem mais barato limpa tão bom quanto não estraga os o-rings o pessoal da Motorcyclist Magazine fez um teste de longo prazo usando WD e funciona perfeitamente mas eu vou voltar daqui uns dias falar um pouco mais sobre relação hoje a gente tá só falando sobre limpeza eu apliquei o produto deixei agir um pouco agora eu vou usar essa escovinha é bem baratinho você paga de 10 15 reais nessas escovas comprar na Aliexpress é mais barato ainda aí a gente passa no no sabão e passa na na corrente e vai lavar bem tanto nesse sentido quanto nesse sentido a gente vai esfregar bastante claro que depois que eu parar de filmar eu vou girar a roda com a outra mão né e a gente vai lavando com água e sabão tirando esse produto que tá aqui eu vou mostrar para vocês depois como é que fica limpo e aí galera relação limpa esse é o padrão ó bem limpinha lavou por dentro por fora deixou ela filé deixou ela zero agora tá pronta para receber a próxima camada de graxa vocês repararam que eu não tinha lavado a balança não tinha lavado para lama ainda porque sempre quando vai mexer com a corrente com relação pode acabar espirrando bastante sujeira e acaba sujando o trabalho que você já fez então agora eu já dei um talento na balança no para lama e agora a gente vai para a parte final a gente vai passar uma cera na moto a cera é muito importante porque ela vai proteger o verniz da sua moto então é sempre importante quando você lavar a moto com água e sabão depois você passa uma camadinha de cera certo e a gente vai passar um siliconinho também com proteção UV em todos os plásticos da moto que como ela fica bastante no sol aí você garante que os plásticos sempre vão estar pretinhos sempre vão estar bonitos então vamos lá vou passar a cera agora com a cera eu gosto de fazer o seguinte eu vou pegar um pouquinho de cera líquida vou pingar um pouquinho naquele pano que tá úmido do que a gente usou para lavar a moto né aí a gente dá uma uma homogenizada e vai passar na moto uma camada bem fininha de cera não precisa abusar muito galera porque ela só uma camada de proteção a gente não tá fazendo um polimento não tá fazendo nada isso aqui é básico da lavagem tá então passa uma camada bem fininha depois espera secar aí a gente vem com outra paninho de microfibra esses mais felpudos né esse paninho de uma qualidade melhor e a gente vai dar uma lustrada certo é pode passar um pouquinho mais que ficou bem pouco passa uma camada fininha de cera em todas as carenagens todas as partes metálicas aí do todas as partes pintadas né desculpa e aí depois a gente vem dando o polimento eu vou mostrar para vocês depois como ficou já com o polimento tá depois de passar da cera espera ela secar um pouquinho você vai ver que tá vendo que ela tá meio meio fosquinha por causa da cera aí agora a gente vai vir com a microfibra e dando um polimento vamos ver se vai aparecer no vídeo se vai ficar legal aqui ela tá com cera a gente vai esfregar sempre movimentos circulares pode colocar um pouquinho de força e essa cor é bom porque ela apresenta bastante né olha só galera e olha como dá uma diferença o brilho fica quase um espelho claro que como eu faço toda vez então a moto nunca tá muito muito feia né então a gente vai aplicando o polimento com movimentos circulares eu vou terminar de polir aqui depois a gente volta para a parte do silicone então prontinho terminei o polimento ó como fica chique galera vira um espelho mesmo negócio todas as carenagens né tudo que é pintado na moto filé agora a última parte é a gente fazer o acabamento nas partes pretas nos plásticos no motor nessas protetor de motor a bolha galera depois vou gravar um vídeo separado minha bolha ainda tá ok não tá muito feia não no vídeo parece tá bem filé né ainda tem aqui um resquício do do moustico que eu vou tirar é passar uma camada de wd também antes de lavar a moto que o wd vai amolecer toda a sujeira que tem na bolha na hora que você bater a água já vai sair boa parte tá dá um polimento também nos retrovisores com cera se quiser passar um pouquinho no painel da moto também que vai proteger do sol vai proteger da da umidade e agora a gente vai para a última parte a última parte o que que é a gente vai pegar novamente aquele paninho azul e eu uso esse geralmente eu uso esse silicone aqui que ele tem proteção UV não sei se vai dar ali ó proteção UV então para deixar no sol eu acho que é mais seguro eu tenho também um restaurador de plástico mas a moto ainda é nova não precisa tá restaurando nada que ainda os plásticos dela também filé e é isso aí a gente vai passar no baú vai passar aqui nos plásticos vai passar aqui na região do motor pode ser silicone spray também tá galera mas eu acho ele um pouquinho mais difícil de de trabalhar porque ele vai acabar espirrando nas outras coisas e tudo mais mas pode estar usando silicone spray também inclusive tem gente que gosta de passar bastante nos ferros do silicone spray né nos ferros do escapamento na região do motor porque ele vai proteger e vai dar um brilho diferente eu não gosto muito daquele brilho não acho meio artificial mas esse siliconinho aqui nos plásticos é muito importante então eu vou estar aplicando o silicone como é que eu faço pego o paninho azul dou umas borrifadas aqui com deixa eu só abrir ele aqui dou umas borrifadas vou mostrar para vocês aqui no baú só para vocês verem a diferença que dá tá aplica um pouco do produto aí você vem e passa nos plásticos ver como é que dá uma diferença bacana vou filmar ali de cima para vocês verem esfrega bem não deixa excesso não deixa resíduo não tá dando para ver muito bem no vídeo aqui não tá um pouco fora de foco também mas ele não dá aquele brilho gosmento sabe ele é um brilho seco esse silicone aqui por isso que eu gosto bastante protege dá acabamento bacana e não fica exagerado então vou estar passando em toda moto depois eu volto para finalizar o vídeo que já tá bem comprido então tá aí galerinha motoca super limpa padrão melhor do que te entregaram na concessionária olha aí ó parte interna, os cabos os comandos nunca passar silicone nas manetes nem nos pedais tá senão é muito perigoso você pode cair, você pode se machucar mas olha aí ó as partes plásticas todas protegidas as partes pretas também bem limpas painel olha só esse paralama galera sem marca de nada caiu um cisco aqui ó sem marca de silicone sem marca de lavagem filé baú zerado esse baú já tem mais de quase três anos de uso aqui a parte que a gente deixa por último paralama, balança olha o talento relação limpa, lubrificada roda limpa compartimento do motor filé então galera se você acha caro 80, 100 reais pra lavar sua moto eu também acho gastei esses 80 reais em produto e eu mesmo lavo fica filé confio sei que não foi feito nada errado sei que não vou riscar a moto e eu não acho que seja um valor exorbitante porque dá muito trabalho nada nada gasta umas duas horas e meia três horas essa aqui eu considero uma lavagem de nível 8 pra mim porque eu não desmontei a parte ali do do pinhão pra lavar ali tirar a capa do pinhão dar um talento lavar por baixo também eu não caprichei tanto assim não fiz o polimento dos coletores também é um videozinho que eu vou fazer mais pra frente e a última dica galera que esse vídeo já tá gigantesco a última dica que eu dou é o seguinte deixa eu só pegar o produtinho aqui isso aqui ó se não tem na casa de vocês na casa da avó de vocês certeza que tem muito baratinho custa 5 reais uma latinha pinga uma gotinha aqui ó uma gotinha e uma gotinha aqui opa errei uma gotinha no compartimento da chave vamos só tirar o excesso ali porque isso aí vai impedir que que fique que fique travado que fique duro você sempre vai garantir que seus compartimentos da chave vão estar bem lubrificados e é isso aí galerinha a última coisa que eu já ia esquecendo pneu pretinho jamais use pneu pretinho galera pneu pretinho é coisa de titanzeiro muito perigoso se você passar o pneu pretinho ele pode escorrer por aqui vai entrar na banda de rodagem tem muita gente que cai que leva rola que se mata que se machuca por causa disso então não recomendo uso de pneu pretinho de jeito nenhum na moto de vocês essa moto já tem quase um ano de uso 10 mil quilômetros se vocês pegassem a minha R6N com 40 mil quilômetros ia estar desse jeito então não é porque a moto é ousada que a moto tem que ser relaxada você tem que ser descuidado se você sempre cuidar se você sempre der um talento a moto vai permanecer nessa situação por um bom tempo certo então galerinha esse videozinho vai ficando por aqui se você curtiu é muito importante que você deixe seu like se você ainda não é inscrito se inscreve no canal fiquem atentos aí a novos vídeos dicas técnicas de pilotagem rolês, gameplays e tudo mais falows e até o próximo vídeo